Em toda a carreira como cerimonialista, a Gisele conta que nunca passou por uma situação como esta. No próximo fim de semana, três clientes vão se casar e por causa da greve dos caminhoneiros, estão faltando flores para decoração. Ansiosas porque, como você não fica ansiosa sabendo que não tem flores no mercado e quando você vai ao seu mercado, várias coisas, vários produtos já estão faltando também. Então não é só um problema com os decoradores, mas para os bufês também. Ela explica que as flores vêm de outros estados e a entrega nas floriculturas é feita duas vezes por semana. Mas nos últimos dias os estoques não foram renovados. Para essa semana, as encomendas aconteceram semana passada, só que os caminhões não estão passando. Este decorador fretou um avião para garantir a chegada das flores do casamento da cliente. Outros profissionais adaptaram cores e tipos de flores para a decoração do tão sonhado dia dos noivos. Nos vídeos, decoradores mostram surpresa ao ver floriculturas vazias. E olha a situação que está. Não tem previsão nenhuma. É isso. Em 22 anos da minha vida, trabalhando com flores, eu nunca vi isso. A maior parte das flores vem de São Paulo. E a situação na Ceasa de Campinas era esta. Na rampa direita, rapaz. Só tem o caminhão da grama lá que não conseguiu sair, que não tem diesel. Porque, olha, não tem uma arma viva aqui no Ceasa. A Cris, que está aqui do meu lado, é advogada e uma das noivas que estão sendo acompanhadas pela Gisele, que é cerimonialista. Ela vai se casar agora no fim de semana, no sábado. E vocês fazem ideia do quanto ela está tensa, angustiada com todas essas dúvidas? Cris, o que está tirando mais do seu sono? O que está te preocupando mais? O que pode faltar na sua festa? É, exatamente. Um problema que surpreendeu a todos. Não seria diferente para um evento tão importante, o casamento. Tem a realização dos noivos, tem a expectativa dos familiares, dos amigos que se preparam para isso. E eu tive problema quanto às flores. Eu acho que toda noiva tem um sonho, tem aquela imagem formada. E eu tive problema com a entrega das flores e possivelmente não consiga na cor desejada. Além das flores, ela também precisou adaptar o buffet por causa da falta de alguns itens perecíveis. Substituir, adaptar e tentar agradar as noivas.